A polícia militar procura uma dupla que matou a tiros um homem de 36 anos. Segundo as investigações, uma possível motivação seria um desacordo comercial entre vítima e criminosos. Paulo Luciano da Silva morava no estado do Espírito Santo e morreu depois de vir à cidade no último domingo. Uma câmera de monitoramento flagrou a ação criminosa. Um veículo de cor escura seguiu a vítima. Ao parar a caminhonete na porta da casa de parentes, o criminoso emparelhou o carro próximo à porta do motorista e atirou quatro vezes. A distância e a pouca luz prejudicou o foco das imagens. Paulo Luciano da Silva, de 36 anos, foi atingido por um tiro que perfurou o crânio. Na porta do veículo, a perícia encontrou outras três marcas provocadas pelos disparos. A polícia acredita que a dupla que tirou a vida de Paulo é a mesma que tentou contra ele no bairro Jardim do Trevo. Na época, os tiros atingiram o muro e o portão da casa da vítima. O motivo foi um desacordo comercial por mandar pessoas para o exterior, o que desmanchou a sociedade entre eles. A vítima chegou a se mudar para o Espírito Santo, mas no fim de semana, veio para governador Valadares votar. Ao ficar sabendo da presença de Paulo, a dupla decidiu armar uma emboscada para matar o antigo sócio. Dentro do veículo, a perícia encontrou uma pistola com nove cartuchos na cintura da vítima. A PM apreendeu um carregador da arma na casa de Paulo. Outros pertences encontrados dentro do carro foram entregues a uma tia do homem. Um rastreamento foi realizado na região e na casa dos criminosos, eles não foram localizados. A polícia descobriu que a dupla conhecia a rotina e os locais que Paulo frequentava. Na noite do crime, eles seguiram a vítima a caminho da casa de um parente. Ao estacionar a caminhonete, os assassinos foram em direção a Paulo e efetuaram um disparo a queima-roupa. Outras imagens de câmeras na região e informações de parentes para esclarecer o caso são procurados pelas forças de segurança. Os criminosos continuam foragidos.